Olá, galerinha! Esse é o canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Gleifagundes, a gente tá de volta com muito mais matéria pra vocês. Tem aqui mais um nome pra uma das pastas do Bolsonaro. Desde já, deixa o seu like, se inscreve, deixa o seu joinha maroto, bacana, bem legal mesmo. Aperta o sininho das notificações e vamos compartilhar aí comentando. Gente, quero mandar um alô aí pra Eloisa... Ih, rapaz, me esqueci o nome dela. Bom, Peregrini, eu acho que é isso, alguma coisa. Eloisa Peregrini, eu devo ter errado alguma coisa aí. Bom, ela corrigiu ali um título meu. Obrigado, valeu por estar atento aí. Tá certo? Eu mudei lá o nome descentralização, tava errado. Tava separado, né, analfabeto, de padre e madre. De padre e madre. Bom, simbora. Gente, vamos à matéria que é o que interessa. Bom, Bolsonaro anuncia Tarcísio Gomes de Freitas como ministro da infraestrutura. Notícias Políticas. Gente, não é o Tarcísio Meira, tá? É Tarcísio Gomes de Freitas, tá? Não é o Tarcísio Meira antes que as fãs gritem. Ai, Tarcísio Meira, vai ser ministro. Não é o Tarcísio Meira, tá certo? Bom, vamos à matéria que eu enrolei pra chegar aqui, mas não chegou não. Opa, aqui, vamos lá. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, PSL, anunciou nesta terça-feira, 27, hoje, por meio do Twitter, que o consultor legislativo Tarcísio Gomes de Freitas será o ministro da infraestrutura. Eu ia falar Meira de novo, no próximo governo. Bom, vamos lá. Segundo Bolsonaro, Freitas é formado pelo IEMI, Instituto Militar de Engenharia. Atuou como consultor legislativo na Câmara dos Deputados e já foi diretor do DINIT, Departamento de Infraestrutura de Transportes. É, então, tá bom, né? Gente, tá aqui o novo, não é o Tarcísio Meira, né? Mas é o Tarcísio Gomes de Freitas. Esse cara aqui, pelo que eu andei vendo, ele tem um bom conhecimento na área, né? Eu não sei agora aqui se o Bolsonaro vai criar um ministério com essa pasta aqui, mas vai estar cotado, né? Está cotado, deixa eu ver. Bom, vamos esperar aqui para ver direitinho quais vai ser as atribuições. No tempo do Collor, né? No tempo do Collor, ele criou aí um ministério como esse aqui de infraestrutura. Depois do Itamafranco, quando chutaram o Collor, o Itamafranco foi lá e tirou. Eu lembro que na época eu tinha o quê? Dez, doze anos, nove anos, dez, por aí. Aí a gente pesquisando viu que naquele tempo foi juntado aí a Minas, Energia, Telecomunicações e outras tranqueiras e juntaram tudo nessa pasta aí para ela tomar conta. Vamos ver como é que o Bolsonaro vai fazer isso aqui, né? Como é que vai ser a atuação do Tarcísio Meira ou do Tarcísio Gomes. Vamos esperar a galera continuar aí ligadinha. A gente traz muito mais matérias para vocês ao longo do dia. Eu estou com a garganta doendo aqui, gente. Já não sei, né? Galerinha, um abraço para vocês. Fui, fiquem com Deus. A gente volta a qualquer momento.